Olá, 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 você já tá aí? Então, você é o... Que nome lindo Que nome lindo Nome lindo Nome lindo Nome lindo Nome lindo Seja muito Muito bem vindo Seja muito bem vindo A nossa empresa Então Você está aqui para Saber mais sobre o plano De namorada, correto? Olha Somos uma empresa nova E Estamos buscando Mais clientes Somos um pouquinho Somos um pouquinho Discriminalizados ainda Você A gente sofre um pouquinho De Indiferença Por sermos Uma empresa diferente Mas tudo bem Estamos aqui para Dar O melhor Dar o melhor De nós Para nossos clientes 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 Então Eu vou Eu vou primeiro Te explicar Como funciona E depois Se você tiver Interesse Temos um Estamos com uma promoção Que se você Contratar Pelo menos Até o segundo plano Temos Três Temos três planos Se você Contratar Até o segundo Tipo Eu vou Te explicar Se você Contratar Até o segundo Você Ganha Um dia De amostra Grátis Isso Mas é claro Que não Sim Porque Nós trabalhamos Por uma noite Só Isso Quer dizer Claro Tudo vai depender Do nosso Cliente 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 E do quanto Ele está disposto A pagar Para ter Uma namorada E por quanto Tempo Né Mas Normalmente É uma Noite Alguns Dos nossos Clientes Costumam Alguns Os que Têm Mais grana Costumam Ficar Costumam Contratar Algum Das nossas Meninas Para Finais De semana Com as Famílias É Réveillon Mas Fora O dia Dos namorados Né A época Que mais Batemos Metas É o Natal Então Eu vou Falar Para Você O Primeiro Plano Que é O Básico 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 No plano Básico Você vai Ficar Com a Menina Tipo É Você vai Escolher Uma noite A tarde Ou A parte Da manhã É só Um horário Sabe Tipo As 12 Horas No máximo E Você vai Precisar Tem Tem um Contrato Que você vai Precisar Levar Ela Para Comer É Sair Com Ela Porque Nossa As garotas Também Precisam Se divertir Correto É Então No plano Básico 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 Você vai Ficar uma noite Com a nossa Com uma das nossas Meninas E Ela vai Você vai poder Receber Cafoné Tome de conchinha Essas coisas Assistir Netflix São coisas O básico São coisas Bem Namoradinhas Mesmo Sabe E Também Tem o Blues No Blues Que É um Pouquinho Mais Caro Você Vai Poder Apresentar A Nossa Garota Como Sua Namorada Para Famílias Amigos Aí Vai De Você E No plano Super Blues É Super Blues Super Blues Super Blues Super Blues Super Blues Carinhos Mais Mais Salientes Vamos Digamos Assim Que é Beijinhos 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 Entre outras Coisas Aí Vai Ser Nessa Parte A Gente Já Não Intervere Tanto Quando Chegue Aí Vai Ser Você E A Sua Namorada Entende Então É Isso Claro Podemos Fazer Uma Demonstração Do Nosso Trabalho O que Você Acha Podemos Começar Podemos 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 Meu amor Meu amor Como Você Tá Meu amor Quanto Que Você Vai Me Apresentar Para Sua Mãe Já Estou Cansada De Você Ficar Me Enrolando Tanto Tempo Olha Que Uma Hora Posso Cansar Você Tá Me Enrolando Bastante Tempo Bastante Tempo Bastante Tempo Mas Tudo Bem O que É Que Eu Não Faço Para Ficar Só Para Olhar Esse Sorriso Gostoso Todos Os Dias Todo Dia Todo Dia Todo Dia Todo Dia Todo Todo Dia Então, eu tava pensando Já que vamos Tome juntinhos hoje Eu posso cuidar um pouco de você Cuidar de você Até você pegar no sono Sono, sono, sono Relaxa Relaxa, meu amor Relaxa Meu amor Gatinho, gatinho Então, minha vida Eu posso limpar o seu rostinho Esse rostinho lindo E essa boquinha linda Ela só fala Eu sei que cantado é horrível, né? Desculpa Eu acho que precisamos melhorar nas cantadas 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 Relaxa 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 Eu vou limpar o seu rostinho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Limpa 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 E então, você acha que eu já posso ser apresentada para sua família? Eu acho que eles iam gostar de me conhecer. O que é que você acha? Ah, eu acho que eu sou um amor. Sua mãe ia adorar me chamar de Nora. Olha, eu vou limpar o seu destino. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se hoje tá limpinho, limpinho Não quer vir me dar um beijo não Um beijo, um beijo, um beijo Agora eu vou passar um pouquinho de tratante Tratante, tratante, tratante Tratante, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Então, o que é que você tá achando? Eu acho que você ia gostar do plano, do plano super plus É, é um pouco mais caro Mas em compensação é muito, muito melhor É, porque a gente tem mais liberdade Tchau, tchau Quiet, 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 quiet Quiet, quiet, quiet Tickle, tickle, tickle Tickle, tickle, tickle 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 Dorme bem, meu amor. Meu namorado. Meu namorado. Meu namorado, namorado, namorado. Meu namorado, namorado. Relaxa, meu benzinho, meu benzinho. Dorme, 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 dorme. Pode, dorme, tranquilo, tranquilo. Estou tranquilo. Tocca, 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 tocca. Tocca, 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 tocca. Eu tenho uma coisa pra você. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Um presente, presente, presente. Presente, presente, presente. Pra você lembrar de mim. Lembrar, lembrar, lembrar. Lembrar de mim, lembrar de mim. Pra sempre, 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 sempre. Sempre, sempre. Tocca, 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 tocca. É claro que, eu espero que não precise de nada. Pra que você possa lembrar de mim pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Tocca, 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 tocca. Eu quero que o meu nome fique grudado, grudado, grudado na tua cabeça, cabeça. Tocca, 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 tocca. Tocca, 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 t Meu namorado Relaxa, relaxa Eu vou te dar uma coisa É simplesmente o melhor chaveiro E o chaveiro mais... Como é que fala? É... Casual Menos extravagante que você vai ter na vida Toma, toma, pra você Promeçca, vai lá, tá? Toma Toma, 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 Eu acho que eu já vou ter que ir, meu amor. Eu tenho outros clientes para atender. Você pode marcar uma outra hora. Não se preocupa, eu tenho outros clientes, mas eu só amo você, só tem você na minha vida. Então, relaxa. 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 Eu vou estar aqui quando você acordar. Ou não. Qualquer coisa. É só me mandar um pix que eu venho correndo. Meu namorado. 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 muito, muito que você tenha gostado, 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 eu espero muito que você tenha gostado da demonstração do nosso trabalho, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, você pode entrar em contato de novo com a nossa empresa, se você quiser passar o nosso contato para algum amigo, o seu amigo pode receber um desconto cada amigo que você trouxer, te dá um desconto, um pequeno, pequeno, pequeno desconto, pequeno desconto, pequeno desconto, é só uma promoçãozinha, eu espero que você tenha gostado dos nossos serviços, 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 quando você decidir, quando você decidir qual plano que você vai aderir, você pode entrar em contato com a gente, você pode vir aqui na empresa, ou o que é mais fácil, você pode entrar em contato via WhatsApp ou Instagram, Instagram, um beijo, a nossa empresa agradece a sua preferência, 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 beijo, 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 beijo Obrigado.